Olá, muito boa tarde, começando mais uma edição do Cartoleiros Brasil, essa de 24ª, é, chegou na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E ao meu lado esquerdo e ao seu lado direito, Márcio Coelho. E ao meu lado direito e ao seu lado esquerdo, Luiz Boraschi. Tudo bem, amigos? Tudo bem, boa tarde, William. Boa tarde, amigos que estão acompanhando o Cartoleiros Brasil. Vamos lá para mais uma rodada, né? Que a última foi de chorar. Por que, Marcião? Boa tarde, meus amigos. Quantos pontos? 38, cara. Pelo amor de Deus. Mas você escalou? Escalei, coloquei uns jogadores que fizeram gols e, por incrível que pareça, não chegaram nem a 6 pontos. Ah, mas tá bom, né? Faz parte, né? Mas meu amigo William arrebentou na muita parte, ultimamente. Olha, eu confesso pra você que eu tô numa péssima fase. 7 rodadas sem pontuar mais que 80, 90, tá complicado. Eu preciso parar de namorar e preciso focar mais no jogo. É, porque namorar duas irmãs não é fácil, não. Tem que ficar com uma só mesmo, só no trabalho. Mas nosso amigo Josué fez mais de 6, entendeu? Então, você já viu, né? Então, ele arrebentou. Pega uma dita e fica com o produtor Josué. Vamos fazer o seguinte? Essa é a rodada vigésima quarta. O pessoal tá perguntando o tamanho da minha camisa. Que legal, hein? Ao vivo o tamanho da minha camisa. É M, né? A sua camisa é PP. Pequeno polegar. Tá certo. Vigésima quarta rodada. O que vocês têm a falar da rodada passada antes de a gente passar a tabela aqui dos jogos? Foi uma lástima, né, Marcião? Com certeza. A rodada já era difícil na hora de escalação. A gente já percebeu que ia ser uma rodada meio complicada, né? E acabou se confirmando. Algumas apostas, como no Flamengo, acabou rendendo. Mesmo que só o Bruno Henrique fez o gol, mas fez uma boa pontuação. Mas alguns times aí deixaram muito a desejar, né? Alguns jogos que poderiam ter vencido, igual ao caso do Vasco e Santos, que eu esperava a vitória do Vasco. O Vasco perdeu um pênalti e acabou perdendo o jogo depois pro Santos. Então, o Vasco tá difícil fazer um gol de pênalti e o Marcel. Perdeu pro Fluminense, que era o outro que a gente esperava também, que poderia sair com a vitória. E o Palmeiras? Seu Palmeiras, como foi? O Palmeiras ficou no empate, né, com o Atlético Mineiro? Só um minutinho. Dá pra você baixar o volume do seu celular? Aí, cidadão, que a gente tá ao vivo. Ah, beleza. Ficou no empate, né? E você, Marcelo? William, qual foi a sua decepção na rodada? Todas. Todas? Todas. Eu não acertei nada. Não acertei nada. A minha decepção foi o goleiro. O goleiro. O Jordi, meu capitão. Seu capitão? É. Ah, o Jordi. Levou aquele gol lá da Havaí? Mas o Jordi, essa rodada, pode ser uma boa opção. A gente vai falar sobre isso, né? Com certeza. Assistindo aqui a gente, o Marcos Flávio Cafuso falou que colocou o goleiro do Ceará de capitão. O que a gente acha? Vamos analisar, vamos ver quem que o Ceará vai enfrentar. E nosso expert master em cartola, Luiz Boraschi, vai falar o que ele acha desse goleiro. E tá fazendo fortuna com cartola, né? Tá fazendo fortuna. Eu vou viajar sexta-feira com dinheiro com cartola. E quer saber o que aqui ao vivo a gente faz? A que se faz, a que se paga. Então toma. E não me encha mais a paciência. Senão, mano. Beleza, galera? Continuando o programa aqui, ó. Vamos apostar mais 100? Não, não é dinheiro, né? Não é fake, não. Quer apostar mais 100? Me dá e mostra que não é fake. Não, né? Não, você ia pegar de volta. Eu não aposto mais com esse cara. Tava difícil de receber, mano. Porque quem não namora é bom no jogo. Então ele não namora é bom no jogo. Você quer apostar mais 100? Não. Mais? Não. Josué? Não tem. Não tem candidato. Se você quiser apostar, vamos lá. Deu uma pequena pane aqui. Isso voltou. Vamos falar da rodada, pessoal? Falar da rodada. Daqui a pouquinho a gente fala do pessoal que tá chegando aqui na nossa live. Quem que tá por aí? Eu não consegui conectar. Não conseguiu? Tá bom, é desprovido de... Inteligência digital. Tem muita gente chegando aqui na nossa live. Você que tá chegando, tá assistindo pela primeira vez ou já acompanha, não participa ainda da nossa liga, é só mandar um e-mail pra radiobrasil, arroba radiobrasilsbo.com.br. No final tem três. No final do campeonato tem três troféus, certo, Márcio Coelho? Primeiro, segundo e terceiro colocados no final da nossa liga. Certo. Olha aí que legal, hein? Que beleza, hein? Vamos lá então falar dos jogos aqui na nossa tela. Vamos ver os jogos que teremos nessa rodada. Luiz Moraschi, qual o primeiro jogo da rodada, você sabe? Botafogo e... Não é Guarani não, é Goiás, viu? Goiás. Você ia falar Guarani, né? Goiás. Goiás. Olha, é um joguinho pra um a um. Você aposta nos dois atacantes. É um a um. Dois atacantes não, o Botafogo tá difícil. Diego Souza. Rapaz, você viu que o Botafogo depois que o Alex Santana machucou, quebrou o Botafogo. Quebrou. Não ganhou mais uma partida, rapaz. Porque o Alex Santana tá em recuperação. Tá fazendo falta pro Botafogo. Tá fazendo muita falta, né? E o Goiás que vem subindo a ladeira, né? Tadeu de novo, né? Mitando. Tadeu. Tadeu muito bem. Não sei se esse jogo, de repente, poderia até ser uma boa opção, já que o Botafogo joga em casa. O Botafogo chuta muito pouco no gol, né? Ele chuta muito pouco. O Botafogo chuta muito pouco no gol. Você tem que apostar naquele goleiro que ele vai ser massacrado. É. Entendeu? Realmente. Tipo o goleiro do Atlético Mineiro. Eu amo, assim. Se você quer arriscar, eu fiz o Atlético Mineiro ou até o Jordi mesmo. Jordi, né? Você gosta do Jordi, né? Não, não escalei nenhuma vez até agora. Não? Não escalei nenhuma vez até agora. Certeza? Absoluto. Rapaz, tá tendo um recado ali no preview pra vocês lerem lá. Tá vendo? É o seguinte, gente. Na quarta-feira também temos jogos às 9h15. Eu não falei que o Botafogo e Goiás é 9h15. CSA e Inter de Porto Alegre que manda. O que vocês acham? O Inter, né? Mesmo fora de casa. Na teoria, sim. Mas o que vem acontecendo nas últimas rodadas é complicado, né? Vai ser o jogo... Vai jogar no Rei Pelé, na casa do CSA... E é o jogo pra afirmação do CSA, né? Pra sair dessa zona de rebaixamento. William, você sabe o que a Rádio Brasil vai transmitir hoje a partir das 21h, William? Me conta. Você não sabe? Me conta. Você sabe, Márcio? Eu sei. Você é um cara bem informado. O que a Rádio Brasil vai transmitir a partir das 21h? O clássico, Santos e Palmeiras, que vai ser realizado na... Na Vila Belmiro. É isso. E você sabe por que vai ser na Vila Belmiro? Não. Não? Porque o Santos não quis jogar no Paquembu, só pro jogador de Palmeiras ter que deslocar de São Paulo até na Baixada. É uma estratégia. É uma estratégia. É uma forma de você começar a sair um pouquinho na frente. Da rotina, né? Isso quebra a rotina do time. Dentro da Vila, o Santos é forte, estádio menor, torcida mais próxima. O estádio é menor ou ele é mais acanhado? As medidas são a mesma, só que dá... É, a gente fala, é, geralmente. Por que não é padrão as medidas, Márcio? Mais ou menos. Mais ou menos. Acho que o Santos não sei se encaixa, mas tá dentro da tolerância. Tá tolerância. Em linhas, dentro de campo, deixa eu falar, vocês sabem qual o maior estádio, o campo do Brasil, sem falar estádio não, campo, em linhas. Em linhas? Vocês vão desacreditar, porque eu tenho essa informação. Eu também tenho. Eu tô desacredito. É do Internacional de Porto Alegre. Não é, amigo. Não é, é o time menor. É um time bem, assim, bem menor. Não é um... Do Rio Branco de Americana. Você acredita ou não? Você tá falando? Pode pesquisar na internet. Em linhas é o... O campo do Rio Branco, o Décio Vita, é o maior campo que tem no Brasil. Você que é um expert em Rio Branco, que não gosta do Rio Branco, que a galera sabe do Rio Branco, que é o O Jaca está compartilhando aqui nossa live, você que está chegando agora pode compartilhar também. Estamos aqui com uma audiência legal, graças à beleza de Luiz Roberto Boraschi. Grêmio e Ceará. Olha aí, hein? Eu acho que é uma loucura você, nosso telespectador, que falou para colocar o goleiro do Ceará. Falou com o goleiro do Ceará. Vale a pena para se você realmente quiser perder muitos pontos ou ganhar muitos pontos, porque vai ser bombardeado esse goleiro. Mas você está lembrando, não sei se você tem essa informação. O Grêmio vai do reserva? Não, quem falou isso para o senhor? Não, é que eu te adiantei. Pode falar. Dia 23, que é a semifinal. O Grêmio tem um desfalque devido à seleção. Tem a cebola minha? Não sei se você sabe disso aí. Mas não muda muito, o Grêmio é uma equipe muito forte. Ah, tá bom, você está no Luan. Luan, pronto. Luan e Diego Tardelli. Luan está no meu time. Não, Luan e Alisson. Alisson, né? Alisson. O André vai para onde? Porque o Alisson geralmente joga um pouco mais para trás. É o médio volante. Ah, o André é reserva, né? A terceira opção, seria a terceira opção hoje do Grêmio, seria o André. Verdade. Ah, ultimamente, nem sendo de Tardelli, ele vem entrando mais nos jogos do que o André. Olha aí. Ele começou quatro jogos seguidos, né? Sim. Na audiência está nosso amigo lá, o Kleber Tunucci. E grande, Kleber. É, nem Tocci, não. Olha, hoje, por incrível que pareça, o pessoal, os amigos do Marci, não chegou com força toda. Agora chegou. Chegou? Chegou. Manda aí. Ô, Marci, está difícil aí? Pode ler devagar. Marcos Clávio Cafuzzi, você falou aí, eles estão montando o meu time, falta escolher um atacante, mas só tenho 3,4 cartoletas. Me dá uma dica, William Popp ou Ribamar? Popp? É, acho que é o Potcher que ele quis dizer. Ribamar. Ribamar? Ribamar. Ribamar? Pode ser uma opção. Você lembra do Ribamar, que jogou no Palmeiras? Ribamar? Ribamar jogou no Palmeiras, década de 90. Você não lembra? Veio do Sport. Eu era mais novinho ainda, né? Veio do Sport Recife. Uma pergunta para o Marcio. Está aqui também o Eliton, né? Isso, para o Gil Marcio. O Eliton Whitehead. Sou São Paulino, mas escalei o Gilberto do Bahia. O que vocês acham? Ele tem cancha antes de fazer gol, né? É o final de contas, é o Gilberto, né? Cristiano e Gilberto. Segundo você, né? É o Bahia enfrenta quem, pessoal? Ele pode até fazer um, dois gols, desde que São Paulo faça 3, 4. Você acabou de ler a mensagem do cara, você não sabe quem que o Bahia enfrenta? Ele falou São São Paulino, mas eu não... É, porque ele é São Paulino, mas escalou o Gilberto, sim. É, é que ele é meio lérido para entender. Para jogar cartola, não pode ser clubista. Eu não consigo muito escalar quem vai jogar contra o meu time. Eu, toda vez que eu fui clubista, eu conto em mal. Então, Eliton, é uma boa o Gilberto, sim. Ele pode deixar o golzinho dele, mas o São Paulo vai deixar uns dois, três, então não tem problema, né? Então, Bahia e São Paulo, vale a pena aí estar apostando no Bahia? Eu acho que sai gols na partida. Sai gols? Sai. Oi, hein? Vou falar para você. E bastante, né? Coisa de 2x1, irmão. Isso aqui é goleada. O glorioso William Silva Vicente. Abraça a todos. Aí, PP do Grêmio. É uma boa. A gente vai ter que ver se ele vai ser titular, né? Porque geralmente ele vem da reserva. Ah, mas se o André é a terceira opção, quem vai ocupar a vaga do Everton? Pelo que eu vi na escalação, estaria esses três. Estava a Alisson, o Luan e o Diego Tardelli. Só que como os tex gostam de fazer essas pegadinhas no final, tirar um, colocar o outro, então é complicado. Mas o PP, sim. Se o PP tivesse confirmado com o titular, eu acho que seria uma boa opção. O William trabalhou comigo. Ô, William. Um abraço. Obrigado pela audiência. Ele trabalhava e você olhava, né? É, eu era. Você faz horas no seu serviço. Eu era chefe dele. Pelo amor de Deus. Ô, William. Desculpa. O William sendo seu chefe, dá pra ver o tipo de serviço, mano. Que era, né? Pelo amor de Deus. É uma multinacional, viu? Já falamos de Santos e Palmeiras. Acredito eu que... Minha singela opinião, que hoje não tá valendo nada porque eu venho mal das pernas, é Santos e Palmeiras, eu corro desse jogo. Tem Cruzeiro e Fluminense, que é um jogo feio da rodada. Também. Cruzeiro e Fluminense, eu não tenho coragem pra escalar ninguém. Não, Cruzeiro. Fredão? Não. Não? Depois você fala, hein? Então, o técnico Tiago Neves? Zagueiro Dedé? O técnico Tiago Neves tá aparecendo de... O Tiago Neves já tá aparecendo de técnico pra gente escalar. Eu sei que ele é aposentável, né, na verdade. Ele vai pro Corinthians. Ele é treinador e eu sou auxiliar técnico. Corinthians e Atlético de Palmeiras. Não, tem Santos e Palmeiras. Mas vai falar do Santos e Palmeiras, certeza? Santos? Palmeiras? E aí? Vai ser? Não vou mostrar. Pô, ninguém aposta comigo, não. É o Santos. Palmeiras, eu tenho um empate. Vai nada. 1x0, Santos. Eu dou empate. Não. Não? Eu acho que Palmeiras ganha, lógico. Ah, dá 1x0 pro Santos. Palmeiras vai ganhar o jogo hoje. Você viu que o Soteudo não joga, o reserva de Elísio não joga, né? A zaga do Santos tá caindo. Ixi, dá 1x0 ali. Vai ser o Palmeiras 3x1. E esse jogo, se der o empate, seria importante pro Flamengo, né? É, o Flamengo vai estar secando esse dia. Vai dar empate. Pra ele é lucro, né? Luiz Roberto Boraskin, presta cenzão aí pra nós. Olha aí, hein? Rogério Silva, Márcio, segue o líder. Abraço. Olha aí. É o Rogério, Flamenguista. Bora lá no Paraná, é Flamenguista? Parabólica. Parabólica. Jamil Rossi tá assistindo a gente, hein, galera? Abraço, valeu, Rogério. O Wellington, olha que sobrenome bonito. Whiteward. Whitehead. Já falando. Olha o sobrenome, meu. Whitehead. O que é head em inglês? Cada um falou um. O que é o head em inglês? É azul, né? É vermelho. Cabeça. É igual você fica vermelho quando eu falo das suas aventuras amorosas, né, William? É que se eu falar, o negócio complica, mas eu não vou falar. Você sabe o que complica, né? Com complica? É. Nossa senhora, eu vou falar para o Luiz. Vou fazer uma letra. O Luiz Borasco hoje tá querendo a forma confundida. Havaí e Vasco, o senhor Luiz Borasco. Você quer que eu fale agora? E o Corinthians e o Atlético não vai falar nada do Corinthians? Não, ele tá meio lesado. É verdade, gente. É verdade. Hoje eu tô... Ele tá querendo excluir o Corinthians. Sabe por que eu tô feliz? Eu tô feliz que me aconteceu uma coisa muito boa de ontem pra hoje. E aí eu tô feliz. Corinthians e Atlético Paranaense, que bom. Eita, paixão. Tem a ver com a paixão na vida? 1-0 Atlético Paranaense. Não tem a ver. 1-0 Atlético Paranaense. 2-0 Atlético Paranaense. 3-0 Atlético Paranaense. Pronto. Vou concordar, porque eu tô um lixo nesse programa, gente. Eu acho que o Atlético vai vencer esse jogo. Eu não coloco nem o Fagner nesse jogo, que é um dos jogadores que eu mais admiro no futebol brasileiro. O Josué tá apostando no Cassio. Diz que o Cassio vai fazer no mínimo uns 18 pontos nesse jogo. Quanto? O Josué vai fazer 18 pontos nesse jogo. Será que ele falou isso mesmo? Nossa, o diretor... Vai ser bombardeado. Havaí e Vasco. Vasco? Havaí. Vasco? É complicado. Eu gostaria do Vasco, mas eu não sei. Vasco? E o... Ah, não. O Tales não vai jogar, né? Acho que é da seleção. Esse cara joga muito, hein, bicho. 17 anos, meu. Anos. Ele joga bem, né? E eu falei? Anos. Olha o Willis que tá tirando isso fora do sério, cara. Confesso. Eu vou abandono isso aqui na metade e saio. Vou falar pra você uma coisa, rapaz. Se você errar mais uma vez, uma vez sexta-feira, você tá proibido de vir nesse programa. Não, sexta-feira eu não vou vir, eu vou passear com o dinheiro. Mas eu tinha combinado fora do ar, tá vendo? Você já descombinou. Então vamos lá. Flamengo e Atlético Paranaense. As apostas estão no Flamengo. Alô, pessoal. Quem vai jogar? Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Ah, bom. Eu vou falar pra você, meu. Estudei. Você consegue ler? Estão no Flamengo. Eu tô voado hoje. Porque o Atlético Mineiro também, né? Não vem das pernas aí. O Atlético Mineiro cumpriu com o Palmeiro. O Palmeiro não jogou nada, né? Pelo amor de Deus. Haja Juveirinho. Você sabe quantos cruzamentos foi, Willian? Não tem informação. Nem básica? Nem básica. Pouco mais de 40 e menos que 50. Bola lançada no Palmeiras. Olha aí, hein? Pelo amor de Deus. Eu não aguento mais o microfone. Eu vou vir com a camisa segurar na mão. Deixa eu ver aqui. Tá ajeitado agora. Os pelos estão atrapalhando. A direção poderia arrumar um microfone de mão, né? Não, de orelha, né? Pra que a pessoa... Ou o palco em dura, assim, em algum lugar. Porque a probabilidade de ficar ruim isso aí é certa, né? Vamos começar a escalar? Acabou? Roberto Buraschi, você está muito bonito. Não raspa o peito, não. Vai, vamos lá, então, fazer a nossa escalação, gente. Você hoje vai começar. Porque o jogo passado foi eu e depois você. Meu amigo Marcio Coelho. Goleiro, cara, eu vou fazer um... Oh, louco. Sou do rock'n'roll. Vou fazer uma aposta meio louca. Eu poderia ir com o Tadeu, mas como ele foi bem na última rodada e eu acredito, como o Luiz falou, o Botafogo não chuta muito pro gol. Eu vou em alguém que vai trabalhar provavelmente bastante. Jordi do CSA. Jordi do CSA. Exatamente. Meu amor de Deus, hein? Quem vai agora? Essa é a minha opinião, galera. Você é isso? Você recebeu muito o seu esquema ou você vai pra 3 zagueiros de novo? Não, eu voltei. Eu tô de 4-3-3. Como eu tenho certeza absoluta que o Vasco da Gama vai ganhar fora de casa, eu vou colocar Danilo Barcelos na lateral. Entendeu? Ele que vinha sendo o homem das bolas paradas. Não entendi porque que deixou o Rossi bater o pênalti contra o Santos. Tinha sido o Diego, de repente. Quem? O Barcelos, Danilo Barcelos. Danilo, lá bom. Poderia ter, de repente, feito o gol. Poderia não, vai sair pênalti, hoje ele vai bater e vai fazer o gol. É que eu gosto, não vai bater mais. Poderia. Por que que ele tá numa draga, o time do Vasco tá nessa draga de bater pênalti e errar, hein? É psicológico, William. É igual quando você vai sair com a mulher e você fica ali ansioso. Tá, tá bom. Ele fala demais. Não precisa explicar isso? Não, não precisa. Você escalou, você escalou. Eu escalo o lateral? O lateral. Bruno Cortes, do Grêmio, vai jogar contra o Ceará. O Bruno Cortes tá devendo um pouco de futebol. Tem uma oportunidade agora do Grêmio não tomar gol e ele ir bem na partida. Mas ele bate pra caramba, né, William? É, ele também tem a chance de tomar cartão amarelo. É, ele bate. Mas o Ceará, em meu ponto de vista, tá dando uma caída. Vai jogar do lado de Clube, que não oferece muito perigo também, não. Dispensou o treinador do Ceará também, dispensou? Era o Anderson. Isso. O Anderson era do Ceará. Eu não vi que... O Ceará, quando joga fora de casa, não apresenta medo pro rival. É, não. É, só empatou com o São Paulo. Foi roubado contra o São Paulo, empatou com o Corinthians. Realmente, ele é fraco fora de casa. Contra o São Paulo, o Ceará foi extremamente prejudicado. É? Lógico. Mas que foi pênalti, né? Claro que foi. Para, pai. Acorda, né? Foi pênalti. Agora, por que que tá existindo o VAR, sendo que tá tendo jogador do Flamengo que vira e mexe, tá impedido aí e não tá marcando? Mas você tá achando que o Flamengo tá sendo beneficiado? Em algum jogo, sim. Eu tenho certeza. Em algum jogo, sim. É, a gente tem que ser sincero aqui. Nobre Marcio, seu primeiro zagueiro. Vamos lá, eu vou de... Fome, cara. Pedro Jeromel. Vai jogar? Pra quinta que vai jogar, né? Vai voltar? A princípio, é uma opção. Rapaz, vai ficar cinco minutos, vai se contundir de novo. Você é pessimista? Eu vou escalar esse aqui, compensa ou não? Ah, mas isso aí eu conheço. Isso aí eu conheço. Então, vamos falar no ar? Vamos escalar ou não? Bom, eu falo, né? Você sabe o que eu falo. Pedro Jeromel. Se o Pedro Jeromel não jogar, eu coloco o David Braço. Ah, então beleza. Mas beleza. Eu vou falar pra você, meu. Ai, 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 vamos lá. Perdeu, tá perdido agora. Vai lá. Eu falei que você não mostrou o Didira pra ele, que o Didira não vai jogar. Não joga, né? Pelo amor de Deus. Eu vou de... Pablo. Que Pablo? Hã? Que Pablo? Vai jogar no centroavante? Não. O cara perdeu o mesmo fio da minha. Tô brincando, eu vou de Gil, querido. Gil? Gil. Que Gil? Do Corinthians. Mas você acabou de falar que ele vai tomar dois gols. Eu tava perturbando o Corinthians da Banca aqui só. Você conhece o Corinthians da Banca? Conheço. Para de copiar meu time, cara. Eu vou falar pra você. O cara não arruma o microfone. O cara... E eu falei Pablo, e era Pablo Marinho. Eu não tava lembrando o seu segundo nome, cara. Eu tô aqui, né, meu? Ele ficou perdidaço. E você sabe a nacionalidade dele? Do Pablo? É? Não. Ah, bom. Era espanhol. Tá bom. Era? Ele se nacionalizou? É, carioquece. Olha, gente. Quero descortar cabelo, fazer a barba. Alguém que corta o cabelo quer fazer uma cortesia. Que dá pra mim cortar o cabelo? Que rabos pelo da orelha? Claro, ele deixa o velho. Cresce pelo pra caramba na orelha. Você fica bonito igual eu. Sou eu? Deixa eu ver. Um meia. Começa com o primeiro meia. Você é bonito? Primeiro meia? Rodrigo Lindoso, internacional, vai jogar contra o CSA. Pô, saca a prova. Vou poder compartilhar, porque eu acho que vai ser o CSA. Vai vencer, mas pode ser uma opção. Você acha ainda que o CSA abenço o Inter? É, o Inter tava começando. Se não vencer, vai ficar 0x0. Pra quem? Não tem 0x0 nesse jogo. Só porque ele colocou o Jordi, rapaz. É, porque ele colocou 0x0 é jogo de gols, gols, gols. É verdade. No plural? É verdade. Se você tá seguindo a nossa escalação total, você decida por tirar o Rodrigo Lindoso, você tira ou tira o Jordi? Não, o Lindoso pode até jogar. Ele pode, de repente, roubar a bola. Isso, isso, isso. Você é uma boa pontuação com isso. Oi, você... Eu tenho errado o seu signo. Na sua sã, sã consciência, que é difícil você tá sã. Na sua sã consciência. Você acha que alguém escala igual a gente, cara? Eu acho. Você acha? Eu acho que tem gente que falou, escalei o que vocês falaram lá, fiz 90, fiz 80, fiz 15. Então, ah não, 15 tudo bem. 90 tá difícil, hein, meu? Vamos ver. Quem escala agora? Márcio. Márcio. Vamos lá, então. Ô, Márcio, vai lá em escalar. Ah, você sentiu falta de alguma coisa hoje? Eu? É. A secretária não deixou as bolachinhas, o bolinho pra você ali, cara. Eu senti falta. Se tivesse a secretária, a Jaca, a Leão? Ela não deixou o bolinho pra você ali, não. A Jaca, hoje, não, meu pai. Você não sentiu falta de nada? Eu não senti, não. Tem que falar pra mamãe ou pra loiva, mandar menina pra você, que a menina... Eu tô de dieta. A menina não mandou nada, não deixou nada pra você. Everton Ribeiro. A gente tá no meio, mano. Já tá lá. É? Ele vai jogar? Vai jogar. Não só jogar, como vai imitar. Tem uma pergunta aqui, gente. O Cazu. O Oswaldo do Fortaleza é uma boa? Olha, o Edna Paulista tá mais cotado pra ser o melhor. Só que o Oswaldo, de repente, pra você, o Oswaldo não vem fazendo bons jogos, fazendo gols, né? Mas o goleador de Jamento do Fortaleza é o Edna Paulista. Mas uma opção pros lados, de repente, pode ser a Cazu. Vai na fé. A Vica Azul lá de Nova Odessa, que não é o que jogou no Santos. Não jogou no Santos. Mas fala português, correto? Fala. Muito difícil, hein? O Marcos Flávio Cafuso falou, valeu pela dica, camaradas, e falou, ei, tá torcendo que o Rio Branco perdeu aqui, não posso falar o que ele falou. Matheus Silva falou. Ah, eu acho que você pode. Matheus Silva falou. Mostra pra mim o que é que fala depois. Matheus Silva falou. Xuxa, rapaz! Vai, fala. Não, Ricardo, você é do Rio, não deixa falar. Matheus Silva, amo ver o time de vocês, que sempre tem umas opções diferentes vindo de vocês. Legal. Obrigado aí, Fernando. Tomara que tenha ajudado também, né? Ô, Matheus, vem aqui no próximo programa sexta-feira. Vem sexta-feira. Tá bom? No lugar do Luiz Borasco. É, o Luiz vai tomar um gancho aí. Na realidade, não é isso, não. Os caras estão pagando um cachê pra mim, 300 pau por apresentação. Não tá compensando, eu vi 300. Vamos ver se a gente reajusta pra próxima semana. Camaro bebe mic 300 por dia? Mas não é isso, né, filho? E eu direi de imagem? Ah, tá. E esse rostinho aqui, da dona Jo? E agora, só da dona Jo, né? A gente partilha com outras meninas. Olha que coisa linda. Dona Maura, Dona Júlia. Você escala? Eu? Eu continuar trabalhando? Então, beleza. Eu venho pra isso. Você escala um atacante e eu mais um. Não, tem mais um meia, cara. É verdade. No Cartola não tem opção com dois meias. Tem opção com dois atacantes, mas com dois meias não tem no Cartola. Então, manda ver. Então, beleza. Obrigado. Alisson do Grêmio. Isso aí, boa. Beleza? Alisson do Grêmio. Alguma rejeição? Não. Nenhuma? Não sei como não tá sendo mais escalado, né? É uma boa, é uma ótima. Você, Márcio. Começar com os atacantes. Começar com os atacantes ou vocês querem que eu já mande o meu pra eu finalizar? Pode mandar aí, então, que contem-se. Lua do Grêmio. Você tá lendo a minha lista. Não tô, amigo. Eu não posso ir bem. Ó, faz oito, dez escalações que eu tô mandando o meu time pro Fernando Nunes, o Baiano, ver. E eu tô tendo esse azar. Eu acho que é isso. Eu parei de mandar. Eu não mando mais. Hoje eu vou passar lá, comer um pão lá na padaria dele. Vamos lá. Luan? Luan. É meu capitão, Luan, cara. É, vou colocar o Luan aqui, então, também. Também? Eu ou você, Luiz? Por isso que eu não sei. Ô, Márcio, sua camiseta aqui, que que é esse ET debruçado na imagem lá? Explica pra nós. Eu vou explicar pra você. Parece que tá sentado na sua barriga. É, num filme da Marvel chama I am Groot. Não parece? Olha lá. Parece o quê? Que tá sentado na sua barriga. É, ó. Ficou bom. Eu vou até ficar... Qual é o 3D da nossa imagem, que é extreme digital? É isso aí. É o Groot, do Guardiões da Galáxia. Não sei se você vai saber. Fica assim que... Não, não, os pelos batendo lá na câmera. Vai, vamos lá. Wellington Paulista. Wellington Paulista do Fortaleza. Eu não gosto de escalar ele. Por quê? Ah, o escala ele não faz nada. Eu não escalo ele vai bem. Mas vai ou dá. Um dia que eu escalei ele fez dois gols. Olha aí, o Luiz dando risada agora na imagem atrasada. Que legal. Que bonito. Eu amo isso. Delay? Delay. É delay, né? Manda agora o seu, meu querido. Eu? Como o Palmeiras vai ganhar na Vila, eu vou de Dudu. Dudu. Simples assim, né? Dudu. Vai tomar cartão, capaz de ser expulso. Não gosto dele que jogou no Clássico nenhum. Amarela. Você não precisa gostar. Amarela. Amarela. Cobra aí no próximo jogo. O que você quer apostar? Ele faz menos que 40 pontos. Não. Escolhe um jogador que vai fazer mais que ele. Vamos lá? Posso escolher um jogador? Luan. Vamos? Não, eu não vou apostar. Eu tô a zarola, meu rapaz. Cara, não quero parar desse jeito, mano. Acabou o time pra gente chamar todo o time ou falta um atacante? Treinador. Ah, é, falta um treinador. Treinador. Eu, minha opinião, do Flamengo. Você acha que vai ganhar fácil? Eu acho que tem jogo mais fácil, hein? Quem? Jorge Jesus. Mas você tem outra opção? Você acha que o jogo mais fácil é o Flamengo contra o Atlético Mineiro? Porque o treinador, você tem que escalar, galera. Eu coloquei o Rogério Senni. O jogo mais fácil, o mais fácil da rodada, que você acha que o time vai ganhar com maior margem de gols. Esse é pra você escalar o treinador. Coloquei o Rogério Senni. Você sabe como é a pontuação do treinador, não, Brilha? Confesso que não. Não mesmo? Marcião. É goleada do time, é isso? Não, você soma todos os jogadores, a pontuação, divide pelo número e a média é a do treinador. É assim que funciona a pontuação do treinador. Ah, então... Estou bem informado, meus parabéns. Então vale a pena, vamos supor que você... O time que vai golear, aquele dival, esse time vai ganhar o jogo. Não, também, deixa eu fazer uma colocação. Vamos supor que você escala 3 do Corinthians. Aí se você quiser fazer uma pontuação alta com um treinador, compensa você colocar o treinador do Corinthians, porque é óbvio que você vai. Você está achando que o Corinthians vai detonar, é isso? É isso, legal. É isso aí. Acabou. Técnico, técnico, técnico. Do Flamengo, eu acho que o Rogério Senni é uma boa. Eu acho que o Fortaleza tem grandes chances de vencer a partida. O Rogério Senni? Fortaleza? Boa. Você aprova, você como sênior? Rapaz, quem sou eu pra provar e desaprovar uma opção do senhor Márcio? Imagine, rapaz. Será que não tem um ventilador aqui, produção? Por quê? Eu não sei, você está muito solto. Você comeu poruru, cara? Não, tio, mas cheirou. Eu já estou cheirou assim, eu passei Malbec Gold. Olha aí, me andando a mão no microfone. Pelo amor de Deus. Pode ser, Rogério Senni? Vamos aqui ver o time. Agora eu vou estar com o capitão, né? O capitão, eu deixo a cargo do pessoal que está nos assistindo. Pode ser? Pode. Vamos colocar o time aí. Rapaz, vamos dar um alô pra galera que está chegando aí. Vamos dar bem aí. Rogério Silva, a gente já falou, um abraço. Ô, Jaca, compartilha mais aí. Matheus Silva, amo ver o time de vocês, que sempre... De novo, Cícero Ivo, professor. Meu delay é alto, longo. Doido, velho. Professor, até sábado. Altair Lopes está assistindo a gente lá. Beleza, William? Beleza. Vamos tentar fazer o primeiro que falar o capitão, a gente escala aqui, pessoal? Pode ser. Então, conta até 32 que eu dei leio. Não, vamos passando o time enquanto isso aí. É, aí o pessoal já manda o capitão. Vamos lá, aqui na tela o time que você vai ver agora o nosso time. Marcio, vamos fazer diferente hoje? O que vocês querem? Vamos deixar o William ler o time inteiro, falar a posição, o time que joga, tudo e quanto a quem vai jogar. Vamos facilitar a vida dele. Então, tem que mudar essa telinha aí, porque nessa tela fica difícil pra mim. Tem que ter a outra, né? É, a tela inteira tem que escalar o capitão primeiro. Vamos ver se eu... Ah, verdade. Tem que escalar o capitão, gente. Então, já que ninguém passou o capitão ainda, o nosso delay está demorado. Quem que vocês querem? Eu não levo sorte com o capitão, eu sou sincero. Mas põe o seu capitão que pode ir bem hoje nessa rodada. Luan? É, só o capitão pode ir bem. Manda aí o Luan. Não o Luan Santana, mas o Luan. O ano passado, no jogo que estava desacreditado, ele fez três gols na roda. O cara que foi ousado, o Jordi de capitão. Também é uma boa vocês mudaram. O Matheus Silva. Vocês mudariam e colocariam o Jordi no lugar do Luan ou não? Tem que ser sincero. Quem escalou o Jordi foi nosso amigo. Vamos de Luan, vamos de Luan. Vamos de Luan, porque até mesmo... Eu gostei. Eu queria ficar chateado dessa pessoa. Se a gente pediu pro rapaz mandar e ele mandou, teria que ir de Jordi. Então, vamos trocar. Vamos de Jordi. Tem que trocar, meu. Então, vamos lá, de Jordi. Então, vamos mudar tudo. Coloca o Jordi de capitão e tira o Rodrigo Lindoso, gente. Como que vocês vão deixar um cara que... Eu estou torcendo pro meio a fazer o gol e ele vai jogar contra o Jordi. E quem escalou o Lindoso? Eu. E você não viu que o goleiro era o primeiro? Não, mas eu não vou mudar a minha escalação. Coloca o Everton Ribeiro. Pera, pera, eu não entendi. Você não muda a sua escalação? Aqui não, mas lá pode mudar. Olha, José, coloca o Everton Ribeiro no lugar do... Eu não estou com o Jordi. Vamos ver se a gente tem dinheiro pra colocar o Everton Ribeiro. Já está ali o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, o Alisson... Tem o gol no meio? No meio? Isso. Vamos pro Bruno Henrique, que o Palmeiras vai ganhar. Pode ser. Aí o time fica melhor, é claro. Não há aquele choque entre jogadores, né? Jordi... Gente do céu, olha quem apareceu. Vem cá, Jaca. Ó, falando em Jordi, você lembra do Jordi? Dos anos 90, um menininho que cantava música nos anos 90? Depois eu vou te apresentar. Você estava no Jorce Biber, né? Não, é Jordi mesmo. Você dançava, você fazia coreografia e tal. Olha o nosso time na tela, vamos lá. Vocês passam, tá? Que eu estou sem autos. Se não, pode colocar a nossa outra opção, que é o... Que é quem você quer pôr? David Braz. David Braz. Mas vamos lá. Gil do Corinthians. Bruno Henrique da Sociedade Esportiva Palmeiras, da Mulher Brava. Everton Ribeiro do Flamengo. Alisson do Grêmio. Luan do Grêmio. Rapaz, mas tem cara do Grêmio nesse time. Sim. Pelo amor de Deus. O Eliton Paulista do Fortaleza, o rapaz que o Ilha não gosta. Dudu. O homem... Mal que não joga no clássico. E o homem do futebol que o Márcio Coelho mais gostou até ontem. Rogério Semi. Rogério Mito Semi. Mito Semi. É isso aí. Eu não gostava do Semi como goleiro. Cara, você não gosta nem do Semi direito, rapaz. Por ele... Ele era um pouco arrogante, sim. Eu até gostava dele no gol, tudo batido em ótimo. Mas achava ele um pouco arrogante. Agora que ele tá de técnico, eu tô admirando demais o trabalho dele. Ah, é? Tá muito bem. Queria que ele treinasse o Corinthians? Não existe essa possibilidade que a torcida não aceita. Eu também acredito que não tem. Acho que ele já deixou claro que isso. Ele já falou que ele não conseguiria ver treinando o Corinthians, né? É. Então é complicado. Marcelo, mas ficou bonito sentado no colo. Eu não tinha reparado. Não, não. Aí. Não, tipo uma bola pra nós ver. É legal, né? Pessoal, é o seguinte. Vamos encerrando por aqui. O Luiz Boraschi vai fazer os 200 agradecimentos dele. Da minha parte fica por aqui. Luiz Boraschi e Márcio. Muito obrigado. Luiz Boraschi. Boa tarde, galera. Valeu quem participou. Os amigos. Mais uma vez uma rodada aí do Cartoleiros Brasil. E até a próxima. Um abraço, galera. Até mais. Bonito.